O que é que você faz? Eu tenho três anos aqui Seis anos? Seis anos? Vamos ver? Vamos ver se ele tá cá Que é um negócio aqui pra vocês Se filma aqui, filma aqui Vai de lado, ok? Cuidado, cuidado Vamos lá Não é isso? Calma, você é o espírito É o espírito aqui Vai devagar, mas enfim Às vezes acho chato, porque você é pequeno Você não pode tocar ser dessa forma Vamos ver Vai, vai Vitor V shaking Vitor Vitor Viva! Deus abençoe, peça e estude pra tocar na boca do Didi, tá bom? Eu vou ficar mais forte, sabe? Fica aqui pra tocar na boca do Didi, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver. É de, é de, vai de ali, 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 vai de ali pra tocar na boca do Didi, tá bom?